Música Estamos de volta com Opção Cultural para o seu fim de semana. Eduardo Lages, maestro e arranjador de Roberto Carlos, por mais de três décadas, é estrela de um musical que chega a BH neste sábado. Boa noite, obrigada pela presença. Boa noite, obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. A gente estava conversando aqui no intervalo, né? É um musical sobre o quê? É sobre a história do rádio? Ou ele vai transitando de acordo com a sensação do público? Na verdade, é um dia numa estação de rádio. Não é uma história do rádio. É um dia dentro de uma estação de rádio, com a programação matinal, a programação da tarde e com a programação noturna. E as músicas adaptadas, músicas próprias para esses horários. A gente começa com música infantil. Olha! É, e aí vai passando. A tarde, na programação da tarde, tem a participação da Ivete Sangalo. Porque a gente fez uma coisa, tipo, o Silvio Santos fazia, acho que não faz até hoje, qual é a música? Isso, que todo mundo se interessa para descobrir qual que é, né? Exatamente. E a Ivete entra como um personagem, ela não entra como Ivete Sangalo, ela entra como Ivete do Nordeste. Olha! Uma fã assídua desse show, desse programa de rádio. E a gente brinca há muito tempo. Nós somos bastante próximos profissionalmente, porque a Ivete, além de ser uma diva, é uma amiga e já me honrou com a gravação de uma música minha, que foi muito sucesso na novela das nove, na TV Globo, uns quatro anos atrás. E não falta Roberto Carlos, né, no repertório? Não, não pode faltar. E também não toco só Roberto Carlos, não toco duas músicas do Roberto Carlos, mas o repertório passa por Luiz Gonzaga, passa por Pixinguinha, por Caetano Veloso, Milton Nascimento, Cazuza, Lulu Santos, e muito Beatles. Beatles foi muito importante na minha vida. Uma referência para todo mundo, né? Uma referência para todo mundo, para a minha geração principalmente. E as pessoas saem muito felizes do show, e participam, a gente faz uma ola durante o show. É mesmo. Não é que a gente faça, acontece a ola naturalmente, a descontração da orquestra é tão grande, e a felicidade deles estarem ali no palco é tão grande, que aquilo surge de repente na ola e aquilo transmite para a plateia, a plateia faz ola também. E é justamente impressionante isso, essa naturalidade, porque quando a gente fala em orquestra, né, traz o maestro, a gente imagina uma coisa mais chata, né, mais cansativa, né? Você estava me contando, a partir da quarta música, as pessoas já ficam mais dispersas, já querem conversar. Como garantir que todo mundo vai participar dessa forma tão bonita como você está descrevendo? Eu acho que através do repertório, você garantir essa participação, você colocar músicas que eles possam participar. E a gente conseguiu isso. A gente conseguiu também que esses músicos se portem no palco como se estivessem nas suas próprias casas, a forma de tocar. E é incrível a felicidade que se sente ali dos músicos, e a gente sente saudade quando acaba o show. Fica um ligando para o outro nos dias que não tem show, e aí, que saudade. Nós temos um grupo no WhatsApp, que chama-se o Grupo Maestro do Rei. Todo mundo moderno, né? É? Todo mundo moderno. É, tudo muito tecnológico. E a gente brinca, a gente faz planos, e agora, hoje mesmo, a todo momento, a gente está, porque o show é amanhã. E aí, eles vêm de São Paulo, a orquestra toda de São Paulo. Isso dá um gás novo para alguém que tem mais de 50 anos de carreira? E, principalmente, a gente tem mais de 50 anos de idade. Isso dá um gás novo, sim. Eu comecei com isso, eu comecei uma nova vida profissional aos 67, aos 66 anos, que, a partir de quando eu comecei a projetar tudo isso, claro que dá um gás novo. Mas a minha prioridade vai ser sempre o Roberto Carlos, os shows. Inclusive, eu tenho muita dificuldade de coordenar a agenda com a agenda do Roberto Carlos, porque eu trabalho lá no Roberto. Eu não vou deixar de fazer o show do Roberto, até porque eu tenho consciência que muito do êxito desse show se deve ao fato de eu trabalhar com o Roberto Carlos. As pessoas estão ali vendo o maestro do Roberto Carlos. Com certeza. E depois que ele se toca... Não, mas é o Eduardo Laje. Mas, em primeiro lugar, está o maestro do Roberto Carlos, o maestro do Rei. Muito obrigada, então, maestro do Rei. Obrigada a você. O espetáculo é amanhã às 9 horas da noite no Palácio das Artes. Isso, obrigado. Obrigado pelo convite. Muito obrigada, boa noite. Só de fevereiro a maio deste ano foram registradas 75 mil chamadas de vazamentos de água na Grande BH. Mas, com operação caça-gotas da Copasa, o tempo de espera para a solução do problema reduziu em 50%. Belo Horizonte conta com seis distritos da Copasa. Só este, da região leste, atende a 64 bairros. São ao menos 50 chamados por dia. Vazamentos são imprevisíveis, né? Às vezes nós temos um número muito alto no dia, no outro dia pode reduzir, mas nós temos equipe em toda a área do Distrito Leste que atende cada chamado de acordo com a necessidade. Nesse sistema GPS, as equipes são distribuídas e monitoradas. Nós conseguimos, através dele, localizar as equipes que estão mais próximas dos chamados, né? Principalmente de vazamento. Isso aí facilita o atendimento com mais rapidez. É a chamada Operação Caça-Gotas. Essa equipe acaba de receber a ordem de serviço e se prepara para a missão. Entre a chamada e a saída do pátio, é tudo muito rápido. O deslocamento, também. A equipe Caça-Gotas chega ao local. Observa daqui, olha dali. O problema é detectado. Nós abrimos aqui, aí constatamos que o vazamento está na rua mesmo, no ramal do padrão dela. Com o serviço de Caça-Gotas, a companhia de saneamento reduziu em 50% o tempo para a solução de um vazamento. O tempo médio anteriormente, que era de nove horas, passou para quatro horas e meia. Essas gotinhas de água, tudo, é... Afinal das contas, fazem muita falta. É igual essa aqui, ó. É pouquinho, mas tem que olhar, né? E a Copasa falou sobre a obra de captação de água do rio Paraupeba para a estação de tratamento Rio Manso. A obra de captação de água do rio Paraupeba fica em Brumadinho, na Grande BH. Os trabalhos no canteiro de obras começaram no mês passado. O investimento é superior a 128 milhões de reais. E a previsão de entrega da obra é a segunda quinzena de dezembro. Essa será a terceira maior captação da Copasa, a maior do Rio das Velhas, a segunda no próprio reservatório do Rio Manso, né? E essa é a terceira maior captação da Copasa. A empresa garante que não haverá prejuízo para a população do entorno do rio, já que a captação só vai ser feita quando houver aumento da vazão. Quando o nível de água do Paraupeba cair para um valor que possa prejudicar os consumidores ajusantes, essa captação será paralisada e usaremos os lagos que estarão cheios porque nós trabalhamos com o Paraupeba no período de chuva. A obra é realizada em resposta à crise hídrica que afeta a região metropolitana. Essa obra pronta, ela vai acrescentar 5 mil litros por segundo, a fio d'água, então a crise estará resolvida. A maior oferta para os mais de 5 milhões de consumidores da Grande BH não significa que a população deve deixar de lado o consumo consciente do recurso. Não descartamos o racionamento, temos todos os documentos, todas as medidas necessárias para que esse racionamento aconteça e vamos submetê-lo, caso esse mês de julho a gente não tenha uma resposta positiva, a Arçai para discutirmos no futuro o que fazer em termos de racionamento. E a seguir as novidades e as polêmicas de Cruzeiro e Atlético. Logo depois do intervalo, eu volto já já. Agora às 7h12.